E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu não sei nem o que falar disso que o governo Kishida tá querendo fazer. Eu acho de um absurdo assim, sem igual, uma falta de respeito com o idoso fora do comum, tá? Mas eu vou deixar você tirar a sua conclusão. Olha só, saiu até na mídia, tá? Presta atenção. E aí? Então, o que quer dizer? Essa medida, eles estão querendo começar em outubro do ano que vem, tá? Então, assim, não é algo recente. Vai ser pra agora, tá? Vai começar em outubro do ano que vem. Mas presta bem atenção nisso, aqui, nessa matéria. Em relação ao peso das despesas médicas, com as pessoas com 75 anos ou mais, que a princípio seria um aumento de 10%, o governo começou a considerar aumentá-lo para 20% para as pessoas com renda anual de 2 milhões de ienes ou mais a partir de outubro do próximo ano. Agora, tenta imaginar o negócio, tá? Eles querem fazer um aumento de salário, tá? Claro que não é algo proporcional, tá? Porque eu vou chegar lá. Um aumento de salário de 3%, tá? 3%, assim, normal. O sindicato quer 4%, só que a despesa médica para os idosos com 75 anos ou mais vai subir 20%. Faz lógica um negócio desse? Não faz. Eu vou chegar lá, você vai se surpreender com a ideia do governo Kishida. Atualmente, o encargo com despesas médicas com idosos com 75 anos ou mais é de 10%. Em princípio, no balcão, mas como os gastos com a Previdência continuam a crescer com o envelhecimento da população, o ônus para a geração trabalhadora aumentará. Isso é fato, tá? Porque até porque o que é muito arrecadado agora, a ajuda, como eu falo, ajuda é mó de falar, né? Paga as despesas com os idosos. Uma lei revisada foi promulgada para aumentar a carga para 20% para pessoas com rendas anual de 2 milhões de ienes ou mais. De acordo com a lei revisada, o tempo de início do aumento será dentro, né? Em outubro do próximo ano. E o cronograma específico será estipulado pela ordem do gabinete no futuro. Mas o governo começou a considerar aumentá-lo a partir de outubro do próximo ano. Se o aumento começar em outubro do próximo ano, espera-se que o governo reduza a carga, ó. A partir daqui presta mais atenção do que você já estava prestando atenção. Porque senão você não vai conseguir entender essa jogada mirabolante que o Kishida está querendo fazer. Se o aumento começar em outubro do próximo ano, espera-se que o governo reduza a carga sobre a geração de trabalho em cerca de 30 bilhões de ienes na segunda metade do próximo ano. Em cerca de 40 bilhões de ienes. Com base nisso, estamos dando continuidade ao trabalho de formular um plano de orçamento para o próximo ano fiscal. No entanto, dentro do partido do poder, no poder, há preocupações que a eleição para a Câmara dos Conselheiros está chegando no próximo verão. E não deve ser urgente impor uma carga adicional aos idosos. É aquilo que eu já havia explicado em outros vídeos. Por isso que eu peço para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa seu like, eu amo seu like. E clica no sininho para você receber as notificações. Porque eu já expliquei. Porque esse ano houve eleições, só que foi para a Câmara Baixa. No ano que vem haverá eleições de novo, só que para a Câmara Alta. Então você vê que eles dividem duas vezes para não virar uma confusão mais do que já foi. Esse ano. Há uma preocupação de que isso pode convidar mais pessoas para abstendo-se de fazer exames médicos. Por causa do coronavírus. Porque vai dar mais renda. Por isso o governo finalmente vai decidir quando começar. Levando em consideração o futuro das discussões. Resumindo a pataca toda, o que ele quer dizer com isso? Que provavelmente haverá uma redução de imposto para as gerações abaixo de 75 anos. Só que ele vai aumentar a taxa de imposto para os 75 anos ou mais. Em 20%. No caso da redução da carga para os mais novos abaixo de 75 anos não foi falado. Como está descrito aqui. Se o aumento começar em outubro do próximo ano, espera-se que o governo reduza a carga sobre a geração de trabalho em cerca de 30 bilhões de ienes na segunda metade do próximo ano. Que consequentemente vai dar o que? 40 bilhões de ienes. Então você vê que ele vai tirar, ele vai reduzir dos mais jovens abaixo de 75 anos para aumentar dos idosos. Tanto em contrapartida, eu já havia gravado uma matéria que a parte dos seguros de saúde pediu para o governo diminuir a carga. Por causa assim, o valor. Porque ele estava falando que os hospitais estão sendo bem... Como é que se faz assim? Já conseguiram equilibrar suas contas. Em contrapartida, os médicos vieram falando que com esse valor não está dando. Então você vê a confusão que está. E agora vem com essa ideia de aumentar em 20% as despesas médicas para os idosos. Está chegando num ponto que eu não sei o que dizer. Mas para mim é um grande desrespeito com o idoso. Por quê? Porque as pessoas que se aposentam aqui no Japão, para quem não sabe, elas não recebem a pensão todos os meses. Elas recebem a cada dois meses. E um valor muito pífio em relação ao Brasil. Se você levar em conta a parte de aposentadoria no Brasil, você recebe todo mês e sempre tem reajustes. Aqui no Japão não. Então é assim. É aquela história. O que a pessoa receber no mês, ela vai ter que dar os pulos dela em dois meses. Com aquela miséria. Eu falo miséria por quê? O tanto que se arrecada aqui no Japão de imposto, o tanto que eles pagam, é medíocre esse tipo de coisa. Então é aquela velha história. Vale muito mais a pena a pessoa se aposentar no Brasil do que aqui. Por mais que a pessoa fale assim, ah, Japão, eu estou recolhendo no Japão. Sim, você pode aposentar no Brasil fazendo recolhimento aqui. É aquela velha história do acordo Brasil-Japão. Então, para evitar a bi-tributação, que é pagar lá e pagar aqui, o Japão e o Brasil fizeram um acordo. Só que a pessoa pode requerer a aposentadoria lá, em vez de requerer aqui. Para quem vai morar no Brasil, na parte, quando ficar idoso, meu, é muito mais lucro. Por causa dos reajustes, etc. Porque aqui você vê, olha só o que dá. E agora com esse aumento de carga de 20% para os idosos, meu, é complicado. Dá mais se é idoso com 75 anos ou mais. Já não tem grandes forças para trabalhar. A pessoa, dependendo, está fazendo um nai-choco. Ainda assim vai ter que arcar com a carga de 20% a mais. É muita sacanagem. Mas, então, agora você já sabe os planos do Quixida para arrecadar dinheiro. Como é que se fala assim? Do povo. Então, esse é um dos planos. Assim que for saindo mais planos, eu trago para você. Se você quiser ficar sempre atento a esse tipo de planos que sair, se inscreva no canal. Deixa seu like, por favor. Seu like é muito bacana. E clica no sininho. Eu estou assim porque eu estou consternado você vendo uma matéria dessa. Mas fazer o que? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.